Aí, maninho, qual é a da parada? A parada é Arlindo Cruz de Sombrinha Da melhor qualidade, vamos nessa! A minha vida anda triste, tô brigado com o meu bem Mas eu tenho um palpite que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol, é dia de namorar Oi, tem samba? Então abre a roda pro meu bem sambar Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Tem samba de amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Tem samba de amor, tem samba Entra na roda de samba, mulher Faz um denguinho gostoso pra mim Eu te prometo de dar meu axê A nossa vida será um jardim Sou minha rosa encantada Tem o dom de perfumar O samba, então abre a roda pro meu bem sambar Abre a roda que hoje tem samba 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 Amor, tem samba de amor, vem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, vem samba Entra na roda de samba, meu bem Que logo mais eu te dou a cafuné Mostra o molejo da vila vintém Faz um gingado na ponta do pé Lança um olhar de pecado Hoje eu vou me acabar no samba Então abre a roda pro meu bem sambar Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, vem samba Ganhei uma preta no império e o resto da história não posso contar Então abre a roda pro meu bem samba Eu conheço essa nega na roda de samba, só faz fazilar Então abre a roda pro meu bem samba Eu levei essa pretinha pra ser dona do meu lar Vê se pode, meu cumpadre, tem samba Então abre a roda pro meu bem samba Abre a roda que hoje tem samba Valeu, Marlinhos, valeu, sobrinha Lendo pra cá, Ricardo Chega no chão Abre a roda que hoje tem samba 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 Abre a roda que hoje tem samba